TORTILHA DE BATATA Olá, galera! Eu sou o Fáco Hortoá e hoje vou fazer para vocês uma TORTILHA DE BATATA. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas correspondências pedindo para me ensinar a TORTILHA DE BATATA. Só que hoje eu vou fazer a TORTILHA DE BATATA com abobrinha e camarão também. Porque só a TORTILHA DE BATATA é muito fácil, né? Então, se vocês não tiverem camarão e nem abobrinha, façam só com a batata. Então vocês vão precisar de ovo, batata, óleo, sal e aqui eu estou usando camarão e abobrinha. E vamos começar com abobrinha, que a gente vai grelhar abobrinha e os camarões. Então, a abobrinha a gente não corta nem muito fino e nem muito gosto. Se for muito fino, o que acontece? Na hora da TORTILHA pode ser que você faz mais ou menos grossinho para que foge. Pronto. Aqui a gente já tem abobrinha e a batata a gente vai descascar. Batata também. A gente vai cortar ela, vai ser bem fininho. Ó. Bem fininho. Ó lá. Eu, logicamente, não vou ficar cortando toda a batata porque você sabe como é que é, né? Isso você vai ter de cortar em todas as batatas. E o camarão nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar ele ao meio assim, ó. Vamos cortar assim, em forma de um... Parece um coração, mas só que a gente vai tirar eles e vamos fazer assim. Porque a gente vai grelhar esse lado aqui. E vamos fazendo os três. Então, vamos para as panelas. Eu não acredito que você vai ficar filmando eu com todas essas batatas aqui. Pelo amor de Deus. Vai. As pessoas sabem o que tem que fazer, né? Cortar a batata bem fininho. A gente vai fritar isso aqui até elas murcharem. Então, elas vão... Vai diminuir bastante isso aqui agora. A gente vai fritar devagarzinho essas batatas. Agora, vamos começar. A batata já está chegando no ponto, está vendo? Ela vai cozinhando e fritando. E vamos então marcar os camarões e a abobrinha na chapa, para depois a gente bater os ovos e terminar. Vamos quebrar os ovos então. Vamos quebrar os ovos, né? Aqui não precisa ser para dar clara da gema. Pô, parece que é tudo gema dupla. Bem, vamos colocar o último aqui. Vamos pôr sal e vamos bater. E vamos colocar então, que a gente já deu aquela escorrida do azeite, a batata. Uma frigideira, a gente vai colocar um fiozinho de azeite. Vamos colocar as abobrinhas que a gente grelhou. E vamos botar também os camarões. Tenta deixar ele mais próximo assim, para depois que pôr o ovo, ele aparecer. Senão ele vai sumir no meio da torquilha. E vamos colocar o ovo com a batata. Bem, agora é rezar para que ficaram bonitinhos, ver se não tenho saído do lugar. E fogo baixo e vamos pegar a tampa para tampar a panela. Vamos virar e ver como ficou. Tchã-tchã! A tortilha. Bem, agora vamos deixar que termine de cozinhar por dentro e vamos para o prato. Bem, essa é a tortilha de batata com abobrinha e camarões. Espero que vocês gostem. Curtam as nossas páginas. Aqui eu fiz um alioli com pão e um pão com pão. Isso aqui é um lanche maravilhoso. Bem, até a próxima. Para mim é um dos melhores lanches que tem. Te juro. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Tchau, tchau. Obrigado.